Mostrando pra vocês aqui minhas rosas do deserto, como estão lindas e maravilhosas. Olha essa rosa aqui. Olha pra essa aqui, não pé só. Ó, ó, é um só pé. Ó, ó a diversidade das cores. Ó, que coisa linda, não é? E saiu branca aqui, já fechou a branquinha que saiu. É enxerto, né? Aí aqui é a branquinha, como tá de botão. Aqui é a rosa, aqui já fechou. Ela é a rosa mesclada, uma rosa matizada. Essa aqui também vai ser uma rosa matizada. Mas olha aqui, ó. Estão lindas. Olha que espetáculo de foco. É essa, diferente dessa. Que coisa linda, né? Ó pra esse amarelo, gente. Que coisa linda, que suave. Tá saindo bem clarinho aí, mas ele tá bem amarelinho. Ó pra isso aqui. Que coisa maravilhosa, não é? Como diz a Maria do Carmo Orquídea. Ô, coisa linda de Deus, não é? Linda demais, gente. Ó, aqui caiu uma flor. Não é da matizada, não. Mas a matizada, quando tiver, eu mostro pra vocês. Ah, aqui do lado, gente. Deixa eu mostrar essa planta, que eu não sei o nome mais. Ó como ela tá, ó. Toda florida. Toda vermelhinha. Ai, gente. O que dizer? Só o que dizer isso. Só que Deus seja louvado. Por essa natureza bela e maravilhosa. Ó como ela tá, 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 ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho